O que é que você quer, Trish? Eu estou precisando de uma ajuda. Uns 200 barões. Ah, qual é? Eu sei que você recebeu o cheque da pensão e está trabalhando. É, mas você sabe, garçonete depende da comissão. Eu estou precisando. Muito obrigada. Muito obrigado. Fez em nome da Save More? E eu vou ligar para eles para eu ter certeza se você gastou em comida e não em bebida. Lembre-se que comida é uma coisa que faz bem à saúde. Esqueceu a caneta. Charlie. Não, você agora é demais. Quem era ela? Quem era quem? Aquela? Ela é minha mulher. Minha ex-mulher. Ah. Charlie, eu tenho uma proposta que pode interessar você. Não, peraí, peraí, peraí. Nada me faria fazer negócios com você. Dessa vez não, meu mozinho. Nem mesmo 50 mil dólares. Que tal um cafezinho? Está falando em sequestro. Ela é minha filha. Minha filha. Ainda assim é sequestro. Não é sequestro, não. É horrível. Estamos salvando a menina. Por que não se divorcia dele? Se ele é tão ruim quanto você diz, eles darão a guarda da menina. Se for tão ruim quanto diz que é... Se eu estou dizendo que ele é ruim, é porque é. Charlie, eu tenho...